cabeça e no cérebro de qualquer um, muda-se até o nome, presidente. Eu juro que é de atordoar qualquer um. Atordoou o presidente Ronei de Freitas da Federação Goiana de Futebol ou não? Não, claro, mas é brincadeira, Paulo, a gente entende isso e uma satisfação muito grande estar falando com você novamente, muito tempo que a gente não se fala e realmente você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Um abraço aí também para o Danilo, que eu sei que está aí presente e todos os ouvintes da da Rádio Band News. É, e a nossa história é desde Tumbiara, né? Não podemos nos esquecer disso, desde o Real, não é? Do Real Clube, né? Muitas histórias, né, Paulo? Muitas histórias aí nesse caminho, muito longo e hoje, graças a Deus, a gente está aí tentando fazer o melhor para o futebol goiano e principalmente o futebol brasileiro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, presidente. Como você colocou, a gente realmente é um tanto quanto chateado com toda essa situação, mas pode fazer e fica à vontade. Tá, primeiro nós precisamos entender, não é, presidente Ronei de Freitas? Precisamos entender o que aconteceu. A Federação Goiana de Futebol, ela exibe uma nota oficial em defesa de um associado, no caso, o Goiás Esporte Clube, que foi visivelmente prejudicado no jogo com o Cruzeiro lá na Arena Independência. Todo mundo viu, o Brasil inteiro viu. Então, imediatamente, a Federação Goiana de Futebol fez aquilo que toda a Federação tem que fazer, defender o seu associado, ora. E você, então, publicou aquela nota oficial em defesa do Goiás. Ok, tudo certo por aí, todos nós aplaudimos. Agora, a impressão é que você recebeu, então, uma contrapartida por parte da liderança da arbitragem brasileira, porque os árbitros deixaram de ser escalados, tanto na A, na B, na C e na D. Então, a impressão que passa é de uma represália, né? É de uma contrapartida. Foi esse o sentimento que o presidente Ronei de Freitas teve também, não? Olha, Paulo, eu quero entender que não. Até porque as pessoas que até então estão comandando lá a CDF, no caso, o CNM na comissão de arbitragem, principalmente o presidente Edinaldo, como presidente da entidade maior, são pessoas sérias e que vêm desenvolvendo aí um trabalho a altura, um trabalho bacana, um trabalho de reestruturação do futebol brasileiro, um trabalho de resgate de autoestima, principalmente de credibilidade, mostrando aí muita transparência na administração e também com relação à questão da arbitragem. O fato, Paulo, é, vamos voltar lá atrás, no início da situação. Quando você fala da questão da nota, é, eu estava, que foi no mês de julho e, é, no intervalo do jogo contra o Cruzeiro, é, onde houve uma manifestação muito grande por parte da diretoria do Goiás, com relação àquele lance que realmente a gente entendeu que, é, a arbitragem estava equivocada. Naquele momento, eu estava fora, eu estava, eu tinha tirado uma semana de férias, de descanso com a minha família e eu estava, e como bairrista que somos e goiano que somos, nós, eu estava no Araguaia. E lá no local que a gente estava, não tem, não tem sinal, é muito ruim de sinal normal de telefone, a gente estava trabalhando lá com, é, um sinal ruim de internet. E como é de praxe, quando acontece essas situações de, de polêmicas, a gente nunca se, se prezou de dar entrevista, de conceder entrevistas para vocês da imprensa, a gente sempre está atento e está falando e está manifestando com relação a isso. Naquele momento, eu fiquei impossibilitado de dar entrevista porque a gente estava sem sinal. E aí, a ideia, e não é normal da gente fazer isso, é, foi publicar, pediu nossa assessoria de imprensa para publicar uma nota, é, manifestando toda a nossa situação e, principalmente, aquilo que a gente entendia com relação àquilo que estava se se passando. Naquele primeiro momento, é, essa nota foi redigida pelo nosso assessor de imprensa e ela, é, é, tinha alguns, é, é, em concordâncias, alguns erros que falava, por exemplo, da participação da nossa comissão de arbitragem, que foi, é, após a interpretação da nossa comissão de arbitragem, após a análise da nossa comissão de arbitragem, algumas coisas nesse sentido, que eu, imediatamente, pedi para o nosso assessor de imprensa para fazer uma substituição, é, desses termos, porque isso não é normal acontecer, isso não é normal e tem um combinado entre a comissão nacional e a comissão local, no sentido de que essas análises técnicas, elas só podem ser feitas através da comissão nacional. E isso, naquele primeiro momento, aconteceu com a nossa comissão, na nota, estava colocando que a comissão estava presente. Eu pedi para retirar isso porque, na verdade, era uma decisão minha, era um pedido meu. E isso foi feito, só que, na hora de publicar, houve uma falha do nosso assessor de imprensa aqui, que publicou a primeira nota. E isso gerou um mal-estar com a comissão nacional da CBF. Eu entendo que esse mal-estar e esse mal-entendido é que trouxe, de repente, toda essa polêmica que foi causada, porque eles interpretaram como a primeira nota e depois a gente tentou argumentar com relação a isso, mas, infelizmente, já tinha sido publicado e tal. Então, o que, no meu entendimento, é que houve um mal-entendido e, de repente, uma má interpretação daquilo que a gente quis colocar naquela situação, naquele primeiro momento. E isso é fato. Após isso, nós estamos tentando um diálogo para que a gente possa reverter toda essa situação, esse diálogo já está em um estado bastante adiantado e a gente entende que, o mais rápido possível, isso vai ser resolvido. Até porque esse prejuízo é muito grande, principalmente para aqueles árbitros nossos que estão sem trabalhar e que não têm nada a ver com isso. Bom, eu entendo, então, que a Federação Goiana de Futebol está fazendo uma meia-culpa, é isso, não é? Reconhece que quem tem que analisar erros de arbitragem não é a nossa comissão da Federação Goiana de Futebol, e sim a Comissão Nacional. A Federação, então, errou nesse quesito, é isso? Não, eu não levo para esse lado de errar. Foi a maneira que dá a interpretação do que foi colocado na nota. Existe realmente esse combinado e, imediatamente, eu pedi para que a assessoria de imprensa retirasse isso da primeira nota. Isso é fato. Tanto é que tem a nota publicada primeiro e depois, alguns minutos depois, eu pedi para retirar, mas como estava com a comunicação ruim, isso foi um prazo, assim, de entre 10 a 15 minutos, foi o prazo para poder ter retirado essas informações da primeira nota que foi publicada. Isso é fato. Isso a gente não tem o que argumentar, porque é a verdade e eu nunca vou aqui estar falando alguma coisa que não seja a verdade. Então, eu, como presidente e nosso presidente da Comissão de Arbitragem local, entendemos isso também. Nós sabemos que existe essa combinação, que essas análises, em quando de jogos realizados pela CBF, essas análises têm que ser desenvolvidas e têm que ser feitas pela Comissão Nacional. E isso foi colocado num primeiro momento, houve esse mal entendido, a gente pediu para tirar, mas quando a gente pediu para tirar, já tinha sido feito o problema, já estava com o problema em mãos. Sim, eu não vou entrar, então, se é certo ou se é errado, onde é que foi acertado o texto ou não. O combinado não é caro, não é? Se foi combinado, se foi acertado, que quem deve fazer a avaliação da arbitragem é a Comissão Nacional, então, é um combinado, combinado nunca é caro. Então, foi feito esse reparo na nota. Agora, o que eu acho, presidente Ronei de Freitas, é apenas o seguinte, quatro rodadas sem nenhum árbitro goiano é também um exagero, não é? Quatro rodadas sem nenhum goiano, quer dizer, passa uma impressão, assim, meio radical por parte da CBF. Não quero colocar em confronto a Federação Goiana com a CBF, de forma alguma, a nossa intenção, a intenção das feras não é polemizar e sim informar, mas são quatro rodadas e vamos para a quinta rodada. O senhor tem expectativa que nesta quinta rodada algum árbitro goiano já possa ser escalado ou não? Tenho sim, Paulo, até porque é aquilo que eu falei antes, a gente precisa de, nesse caso específico, nada melhor do que o diálogo, né? A explicação, as pessoas reconhecerem aonde foi feito determinadas situações, então, eu tenho essa expectativa, sim, até porque uma das coisas que também aconteceu nesse período aí que o nosso presidente, o Edinaldo, que é a representação direta e onde eu, como presidente da Federação, tenho mais contato direto, ele estava em viagem, estava com a seleção brasileira lá no campeonato mundial, na Copa do Mundo, e isso impossibilitou, de repente, a nossa comunicação mais rápida, como se fosse uma comunicação normal aqui, quando ele está aqui no Brasil. Então, ele chegou, já está atuando, desde ontem a gente tem mantido contato, e eu tenho certeza que com esse diálogo, com essa situação toda, nós já até pedimos aí uma audiência com o próprio presidente da Comissão Nacional, o CNM, e o mais rápido possível nós vamos resolver essa situação, com certeza. Perfeito, perfeito. Diante de tudo isso, presidente, uma pergunta é necessária ser feita, é uma pergunta necessária. Como pode ser e como deve ser a atuação da Federação Goiana de Futebol ao tentar defender um dos seus associados, seja o Goiás, seja o Atlético, seja o Vila, seja a Aparecidense, até onde a Federação Goiana de Futebol pode fazer, agir, falar, reclamar, protestar, sem que ela sofra qualquer tipo de retaliação? Até onde nós, enquanto goianos, podemos ir? Não, Paulo, eu acho que não tem nada de errado, não foi feito nada de errado. O problema maior foi na redação, como a nossa assessoria fez a primeira redação, e eu, como expert e como uma pessoa que já sou experiente há muitos anos, se eu estivesse aqui, eu te falo com toda sinceridade, se a gente estivesse aqui na Federação no dia, se a gente estivesse em Goiás, não tinha acontecido isso, porque eu não teria deixado isso ter acontecido. O fato é que eu estava fora de Goiânia e houve uma falha de comunicação na redação. A gente vai continuar sempre defendendo os nossos filiados, aonde a gente entender que eles foram prejudicados, a gente vai sempre continuar fazendo o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de pedidos, para que esses erros possam não acontecer. Isso é normal e é o nosso papel, entendeu? Agora, houve aí um mal entendido, causou um mal estar, e a gente está, de uma maneira aí, muito democrática e através de diálogo, tentando consertar isso. Não vejo nenhum tipo de situação sendo criada, nenhum tipo de problema sendo criado entre as duas instituições por conta disso, até porque é o nosso papel. E eu sempre vou defender, se o nosso clube tiver correto nas suas reclamações, isso eu sempre coloquei nas minhas entrevistas. Se o nosso clube tiver com a possibilidade de estar correto nas suas reclamações, obviamente que nós vamos estar defendendo sempre. Agora, nós também temos que ter o lado prático da coisa. Se a gente entender que não há motivo para certos tipos de reclamação, como a gente já fez isso em situações anteriores, obviamente que nós não vamos levar isso para frente, porque nós entendemos, tecnicamente, muito melhor do que, de repente, certos diretores que estão levando aquilo tudo para o coração, e não através da razão. Presidente da Federação Goiana de Futebol, sempre equilibrado, sempre muito respeitoso conosco, do jornalismo, da imprensa, meu querido amigo Ronei de Freitas. Muito obrigado, presidente Ronei de Freitas. Obrigado por nos atender sempre com carinho. Está justificado. A Federação oficialmente falou, porque quando você fala, lógico que as suas expressões se tornam oficiais, é você quem fala pela Federação Goiana, e eu espero que os árbitros goianos voltem a ser escalados o mais rápido possível. Até porque nós somos uma federação de extremo respeito, nós tivemos um árbitro em Copa do Mundo. Isso não é brincadeira, não é? Então a arbitragem goiana merece ser valorizada, ela não pode sofrer esse tipo de geladeira de forma alguma, principalmente se essa coisa durar muito, porque já durou muito, são quatro rodadas. Então eu espero que tudo isso seja resolvido de forma tranquila, no diálogo, numa conversa, numa reunião. A reunião já está marcada com o presidente Edinaldo lá no Rio de Janeiro? Eu já solicitei, Paulo, nós estamos aguardando só o retorno. Se for possível, marcar amanhã, eu estou disposto a ir amanhã, a qualquer momento. Então nós estamos só aguardando aí o retorno por parte da agenda do próprio presidente e também do presidente da comissão. E dizer, Paulo, igual você colocou aí, a questão de respeito, a federação hoje é a oitava federação do ranking das 27 federações. Então nós estamos aí no top 10 das federações nacionais, e obviamente que isso é muito importante e é levado em consideração pela administração da CBF. O presidente Edinaldo é uma pessoa muito sensata. Eu até lamento, de repente, algumas colocações que foram feitas pelo presidente Paulo Rogério, porque eu acho que ele foi muito duro nas suas colocações. Eu acho que não havia necessidade de se fazer colocações naquele sentido, até porque a gente entende que o presidente Edinaldo tem feito um bom trabalho na CBF, o futebol brasileiro hoje está sendo respeitado lá fora, a gente tem aí demonstração de lisura e transparência na sua administração, ele tem ajudado muito as outras divisões, principalmente as divisões inferiores. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer algumas colocações, porque a gente tem que entender também o lado administrativo e o lado também das pessoas que estão comandando, a dificuldade que é estar comandando uma entidade como a Confederação Brasileira de Futebol. Mas entendo também o lado do Goiás, do Esporte Clube, do nosso filiado, porque ele tem realmente, a gente tem entendido que ele tem sido prejudicado em algumas situações. Eu vi aí no começo, antes da gente falar, para você ver o tanto que é difícil essa questão de arbitragem, os comentários aí que você estava lendo das pessoas que estão aí da audiência da Rádio Band News. Então, assim, é difícil demais essa questão de arbitragem. E eu tenho certeza que, para você ter uma ideia dessa transparência e dessa lisura que está sendo feita, principalmente na comissão de arbitragem, por exemplo, muitas pessoas manifestaram e falaram que ia ter retaliação por parte dos árbitros com relação aos nossos times nas competições. Você vê o exemplo dos dois jogos de ontem. Você acha que se tivesse retaliação, naqueles dois jogos de ontem, o Vila Nova teria ganho aquele jogo ou o próprio atleta teria ganho o próprio jogo aqui? Então, a gente tem que entender que não. Isso é um trabalho sério e é um trabalho que está sendo feito com muita competência e que a gente confia e continuará confiando muito na arbitragem brasileira. É lógico que tem muita coisa para ser feita, mas a gente entende que, pelo menos, transparência, lisura e honestidade tem. Presidente Ronei de Freitas, muitíssimo grato. Muito obrigado em nome das Feras do Esporte por atender a maior audiência do Rádio Esportivo Goiano no horário que é o programa Grande Jogada, Band News, pelas Feras do Esporte. É claro que a sua fala será repercutida, será colocada na mesa para os comentaristas. Eles são os especializados para fazerem qualquer tipo de observação sobre o que você falou. O que você falou é autoridade, né? Você fala como presidente da Federação Goiana de Futebol. Muitíssimo obrigado. Obrigado por nos atender uma vez mais. Ronei de Freitas, presidente da Federação Goiana de Futebol. Obrigado, Ronei. Um abraço, Paulo. Estamos aqui à disposição e de portas abertas para vocês da imprensa.